E hoje vou trazer um ritmo pra vocês Toda terça-feira, na verdade, a gente vai trazer um ritmo especial pra vocês A partir das sete e meia, fiquem ligados Que a gente vai estar conectando aqui pra vocês E trazendo o ritmo pra vocês terem Hoje vamos trazer o shot Espero que vocês gostem O que vocês gostem O que vocês gostem O que vocês gostem O que vocês gostem Esse foi o início A musiquinha mais animadinha Um ritmo bom E vamos tomar sucesso O que vocês gostem 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 Vamos lá Amém. 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 É uma live. Amém. Que foi meio na corrida. Fizendo meio na corrida. Mas nas próximas a gente vai estar se preparando melhor. Pra atender a todos vocês. Vamos... Vamos de mais uma? Eu vou mudar o ritmo um pouquinho. 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 Eu vou mudar o ritmo. Eu vou mudar o ritmo um pouquinho. Eu vou mudar o ritmo. 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 Amém. 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 É isso aí, rapaziada. Chegamos ao final da live. Espero que todos tenham gostado. Vamos tocar a saideira. E terça-feira estaremos de volta a partir das sete e meia. Com mais sete e meia. Com mais conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Desde já, dá uma curtidinha ainda. Então, se inscreva no canal. Dá aquele likezinho para faltar nascer. E toda terça-feira a gente vai estar fazendo a live de vocês. Beleza? E vamos de saideira? Amém. 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 Amém.